Fala galerinha do canal, tudo beleza? Meu nome é Levi, bem-vindo a mais um vídeo de Money Crafting, a versão beta galera. Hoje vamos, como eu disse ontem, quando eu gravei aquele vídeo, hoje vamos colocar as armaduras nos cinco andares do prédio que eu construí ontem. Se vocês viram, devem ter sabido agora, né? Deve ter lembrado, né galerinha? Agora eu vou colocar as armaduras lá, eu tô deixando gerar meu mundo, tá carregando aí. Mas galerinha, agora vai ser bem legal para fazer todas as armaduras no mesmo lugar, galerinha. Esse vai ser bem legal esse vídeo aqui, né galerinha? Tá aí galerinha, lembra daquele prédio que eu fiz ontem? Então galerinha, vamos colocar as armaduras, né galerinha? Vamos pegar aqui duas armaduras, né galerinha? Vamos aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui as armaduras, né galerinha? Minha parte favorita, né galerinha? Vamos colocar aqui a armadura de ferro. Opa galerinha, aqui galerinha que houve um erro sair, né galerinha? Mas vamos colocar aqui as armaduras, né galerinha? Vamos primeiro colocar a armadura de... Ah, espere, deixa eu ver quantas são. São seis armaduras, galerinha. Mas vamos colocar só daqui. Vamos lá, cadê aí galerinha? Vamos colocar essas. Essas daqui galerinha. Cadê lá galerinha? Vamos colocar essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui, né galerinha? Vamos colocar aquele negócio de colocar esse suporte de armaduras, né galerinha? Agora vamos lá pra baixo e colocar logo esse suporte de armaduras. Vamos lá, a porta fica bem ali. Aqui galerinha. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Vamos subir. Opa, um erro. Opa, galerinha. Opa, galerinha. Houve um erro aqui, galerinha. Mas vamos pegar só um cubo aqui. Opa, galerinha aqui. Houve um erro aqui. Mas vamos já consertar esse daqui. Vamos colocar aqui rapidinho. Aqui, galerinha. Vamos pegar logo de novo aqui. Papacete. Aí galerinha, vamos colocar aqui uma armadura. Aqui, vamos lá. Vamos equipar. 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 Tá aqui, galerinha. Opa, ficou bem legal. Agora vamos colocar o outro suporte de armadura lá em cima. Vamos lá, galerinha. Tá aqui. Vou colocar bem aqui. Aqui, galerinha. Agora vamos equipar. 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 E equipar. Aqui, galerinha. Ficou bem legal. Olha essa armadura, galerinha. Fica bem legal. Agora vamos pegar as outras armaduras e ir aqui pra cima, né, galerinha. Vamos lá. Aqui, galerinha. É só colocar aqui o suporte e pegar mais algumas quatro armaduras. Tá aqui, galerinha. Vamos pegar essa armadura aqui. Essa armadura aqui. Essa daqui. E essa bota. Agora vamos pegar essa de diamante. Opa, opa. Ouvi um erro. Ouvi um erro. Vamos pegar essa daqui e colocar aqui. Essa vai ser aqui. E essa daqui vai ser bem aqui e aqui. Opa, galerinha. Coloquei outra calça. Mas deixa assim, né, galera. Vamos colocar aqui a primeira armadura de diamante. Pronto, galerinha. Ficou bem legal. Agora vamos lá pro outro andar. Tá aqui, galerinha. Aqui, galerinha. Agora vamos equipar a armadura de ouro. Pronto, galerinha. Agora vamos ir lá pro quarto andar. E equipar a última aqui. A outra lá, né, galerinha. Ainda falta mais um andar, galerinha. Olha isso. Que sorte que esse prédio aqui tem seis idades, né, galerinha. Pra gente colocar a casa da armadura. Né, galerinha. Aqui eu ainda não coloquei nenhuma. Mas agora eu vou colocar. Vou deixar bem aqui. Acho que é melhor deixar um em cada um aí em cima. Eu coloco tudo junto, né, galerinha. Eu só vou deixar mais uma bem aqui. Tá, galerinha. Agora eu vou colocar só a marrom. Tá aqui, galerinha. Vamos lá colocar esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Opa, galerinha. E essa aqui. Essa bota aqui. E a nova, né, galerinha. Pera aí, deixa eu colocar aqui. 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 E aqui. Tá aqui, galerinha. Vou equipar agora as armaduras. Aqui, galerinha. Ficou bem legal. Agora aqui. Agora aqui. Pronto, galerinha. Ficou bem legal. Agora vamos equipar a armadura marrom. Equipar, né, galerinha. Tá aqui, galerinha. Agora em cima a gente vai equipar todas as armaduras com espadas. Esse foi o último andar. Vamos lá, galerinha. Colocar cinco. Uma. Duas. Pera aí. Vou colocar uma longe. Uma. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pronto, galerinha. Aqui. Aqui, galerinha. Pronto, galerinha. Agora vamos pegar as outras armaduras. E colocar nas outras. Aqui, galerinha. Pega aqui. 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 Pronto, galerinha. Agora vamos colocar aqui. Isso. Equipar. Agora vamos equipar a outra. Equipar. Equipar capacete. E equipar cálcio. Pronto, galerinha. Agora vamos equipar a armadurinha de diamante. Pronto, galerinha. Agora ainda falta duas armaduras, né, galerinha? Que são aquelas de prata. Vamos lá, galerinha. Uma, duas, três, quatro. Cada uma são quatro armaduras, né, galerinha? Para calçar assim. Fica bem legal. Olha, galerinha. Vou aqui agora colocar. Vamos equipar, 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 equipar. Agora vamos equipar a outra. Equipar, 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 equipar. Pronto, galerinha. Agora cada uma tem as armaduras, né, galerinha? Agora vamos colocar só o suporte de espada. Vamos colocar cada uma espada. Galerinha. Vamos só equipar essa espada, minha. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Aqui. E aqui. E outro aqui. Pronto, galerinha. Agora vamos lá. Vamos equipar. Parece que essa daqui fica bem aqui. E parece que também essa daqui fica aqui. Essa de diamante fica aqui. Essa de ouro fica aqui. Essa de netreira fica aqui. E essa de madeira fica aqui. Pronto, galerinha. Ficou bem legal, né, galerinha? Vamos colocar cinco armaduras aqui, né, galerinha? Vamos colocar só algumas cinco camas aqui, né, galerinha? Para os meus amigos que vão vir depois. Uma. Espera, galerinha. Uma. Espera. Duas. Três. Quatro. E, peraí. Cinco. Cinco. E seis. Tá bom, galerinha? Essas camas já tá boas para o vídeo ficar aqui. Agora vamos colocar aqui. Vamos colocar outra azul bem aqui. Agora vamos colocar essa daqui aqui. Vamos colocar essa daqui. E vamos colocar essa aqui. E a última. Vamos colocar essa preta. Pronto, galerinha. Ficou bem legal, né, galerinha? Tá aqui, galerinha. Fica bem legal, né? Com essas armaduras que combinam, galerinha. Vamos lá, galerinha. Vamos ir lá para baixo. Vamos ver como que vai ser. Agora o nosso prédio. No outro vídeo, né, galerinha? Deixa eu só recolher aqui os lugares. E vamos lá, né, galerinha? Vamos lá para baixo. Lembra, galerinha, que a gente colocou um portal ali. Era um segredo, né, galerinha? Mas o Vini... O Vini, aquele que teve... O meu amigo que foi o... Que ele participou ontem do meu vídeo. Ele não sabe, galerinha, que a gente colocou. Que eu coloquei, galerinha, isso daí. Né, galerinha? Agora vamos lá para baixo. Para a gente ver como que fica, né, galerinha? Só parecem as armaduras, né? Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Aqui, galerinha. Parece que isso daqui é o último andar. Está cheio de morcego, né, galerinha? Vamos lá, galerinha. Que está um pouco aqui. Está aqui, galerinha. Pronto. Pronto, galerinha. Vou só matar essa vaca aqui. Consegui mais um pouco aqui. E tal, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem. E... Até o próximo vídeo, né, galerinha? Olha, galerinha. Dá para ver as armaduras daqui, ó. Fica bem legal. Mas primeiro eu vou fazer só um negócio escrito... Torre dos Heróis. Porque é as armaduras, né, galerinha? Vou fazer com... Preto. Não. Vou fazer com azul. Com azul. Com azul. Fica mais legal, né, galerinha? Vamos até aí. O que vocês acham? Essa é essa cor bem legal, né, galerinha? Vamos aqui, galerinha. Cara, vou ir com aquele azul bem claro. Essa daqui. Pronto, galerinha. Concreto, azul claro. Dei, galerinha. Vamos colocar Heróis. Eu vou escrever aqui, Heróis. Eu só vou escrever bem legal aqui no Minecraft. Não é, eu vou escrever aqui. É. Eu só vou escrever Herói. Mas eu acho que vai dar um pouco de espaço aqui pra... Escrever mais alguma coisa. Vamos lá, galerinha. Aqui, galerinha. Vou fazer aqui. Pronto, galerinha. Agora vamos escrever. É. Herói. Como era, era o H, né? Então eu só vou escrever Hero. Hero. Que fica bem legal. No que... Eu vou escrever aqui, galerinha. Herói. Tá aqui, galerinha. Deixa eu só colocar um O aqui. Pra combinar mais. Pera aí, galerinha. Herói. Vamos ver, galerinha. Eu acho que assim fica melhor, né, galerinha. Herói. Tá aqui, galerinha. Hero. Fica bem legal, né, galerinha. Vamos colocar aqui, mas eu vou... Que eu queria colocar mais aqui, mas não. Mas assim também tá legal, ó. Hero. Fica bem legal, né, galerinha. Assim, ó. Hero. E aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. Porque ajuda muito, tá bom, galerinha. Por favor, galerinha. Tô pedindo isso também, né. Galerinha. Olha ali, galerinha. Dá pra ver as armas do vídeo daqui. Até o próximo vídeo. Né, galerinha? Até o próximo vídeo. Eu vou dar um tchau. Tchau, tchau, né, galerinha. Tchau, galerinha. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.